Essa aqui todo mundo conhece, todo mundo sabe dançar Super B, liga da justiça Vamos na televisinha Super B, ficou fraco O Pipe jogou, o Pipe domina Legs tudo, e tu liga O bolas da mulher maravilha E o Pipe jogou, o Pipe domina Legs tudo, e tu liga Liga da justiça, toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha E eu disse pode, pode vai delícia Vai que vai gostosa Foge, foge, foge Vou super ver, foge, mulher maravilha Com capilera Foge, foge, foge Mas você é minha maravilha E eu sou seu super B Do swing da pilera Eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha E eu sou seu super B Do swing da pilera Eu quero ver você Toda dominada Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, o super B Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, o super B Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, o super B Mulher Maravilha E eu disse foge Foge vai delícia Foge vai gostosa Mulher Maravilha O superman Talentos do Piauí Pilar Joga machinho E você é minha maravilha E eu sou seu superman Vou na Pilar Eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha E eu sou seu superman O swing da Pilar Eu quero ver você, meu bem Toda dominada Oh, foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Eu tô superman Foge, foge Mulher Maravilha Como a Pileira Foge, foge Mulher Maravilha Eu vou superman Mulher Maravilha E eu disse foge Foge vai delícia Foge vai delícia Mulher Maravilha Pileira Mulher Maravilha Eu tô superman Vamos nessa Foge, foge Sucesso Só faltou aqui no palco do Talentos Hoje pra dançar com você O Amadeu Campos Pois é Ele gosta Tem que trazer o Amadeu depois Mas sabe, Tônico O Amadeu deu um show no Carnaval Você viu lá, né Fazendo a coreografia Mas eu acho que na falta do Amadeu Eu acho que você poderia também Ah, não faça isso comigo, rapaz Eu só danço free steps É só o que eu sei dançar Tá certo, então Olha só, a gente vai